O que você não faz por amor Ai, 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 o que você não sabe é que eu gosto de você Mas que vontade de poder te dar um beijo e provar do teu veneno De poder me enroscar no teu cabelo e secar o teu calor De beber o mel do céu da tua boca e filander o corpo inteiro E quando você resolver se entregar me deixa ser o teu primeiro amor Ai, 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 o que você não faz por amor Ai, 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 o que você não sabe é que eu gosto de você Mas que vontade de poder te dar um beijo e provar do teu veneno De poder me enroscar no teu cabelo e secar o teu calor De beber o mel do céu da tua boca e te lamber o corpo inteiro E quando você resolver se entregar me deixa ser o teu primeiro amor Mas que vontade de poder te dar um beijo e provar do teu veneno De poder me enroscar no teu cabelo e secar o teu calor De beber o mel do céu da tua boca e te lamber o corpo inteiro E quando você resolver se entregar me deixa ser o teu primeiro amor Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Obrigado.